Hello pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Gerson Tony, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, hoje, como vocês podem ver no título, vai ser trollagem. Então a primeira trollagem aqui do canal, e eu vou trollar quem? Vocês. Eu espero que esse vídeo dê certo, porque eu tô com leve medo. Eu tô com leve medo do resultado que vai dar, por quê? Porque pode dar ruim, imagina vocês falarem mal de mim também. Aí eu vou entrar na depressão. Basicamente, como que vai funcionar? Eu vou criar um fake. Meu. Não meu, em si. Seria um fake FC, entendeu? Eu vou criar um FC, um fã clube, pra mim, no Instagram. E colocar a foto zoada minha. Colocar, me xingar. Caraca, eu vou amar esse vídeo, eu vou me xingar. E é isso, gente, eu vou me xingar. Eu vou falar mal de mim mesmo. Pros outros, pros fã clubes. E vamos ver qual que é a reação. Meu Deus. Tomara que depois desse vídeo. Não leve medo, gente, pra... Olha. Olha, olha. Se acontecer alguma coisa. E como eu nunca fiz um vídeo com vocês em si, tipo, ação de vocês, eu decidi fazer uma trollagem com vocês. Imagina eu chegar no UFC e falar, Antônio é ridículo. Aí ele eu também acho. E minha cara, onde vai ficar? E é isso, Garela. Garela. E é isso, gente, eu vou criar um fã clube pra mim. Como eu não pensei nisso antes. Eu posso criar um fã clube pra mim? Fala mal de mim pra saber quem eu posso confiar. É isso, gente, agora que eu crio fã clube. Tá, mas sem enrolação, bora pra essa trollagem. Estou aqui com o celular. Adicionar... Eu vou criar uma conta pra mim primeiro. Adicionar conta. Criar uma nova conta. Vamos lá. Eu vou criar uma conta de usuário pra mim. Eu vou colocar um nome de usuário. Eu vou colocar insuportável com Antônio. Eu vou colocar insultônio. A senha. A senha eu vou colocar insultônio também. Meu Deus! Acabei de criar o UFC fake. Cara, ficou muito bom esse nome. Insultônio. Gostei. Meu novo nome de usuário, gente. E é isso. Agora eu vou pegar uma foto minha. E vou editar essa foto. Eu vou deixar o feio pra burro. Vou colocar, tipo, uns efeitos e tal, sabe? Vou, 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 vou me, né? Pegar uma foto minha antiga. Tá, eu peguei essa foto minha antiga. Agora eu vou editar. Eu vou colocar, tipo... Quer ver? Uma estática. E vou aumentar. Meu Deus do céu, não. Gostei dessa. Essa vai ficar assim, ó. Aí, pronto. Vai ficar assim. Agora eu vou colocar essa foto de capa lá. Colocando a foto de capa. Estar foto de perfil. Pronto, acabei de trocar a foto de perfil. E eu vou postar ela no feed também. Vamos escrever uma legenda pra essa foto. Não, eu vou colocar Antônio Insuportável. Primeira foto no feed postada. Vou compartilhar nos stories também. Acabei de compartilhar. Agora eu vou comentar alguma coisa nos stories. Eu vou preparar esse UFC. Porque quem chegar pros UFCs que chegar pra ver isso, já vê que, tipo, tem umas postagens e tal, sabe? Pra não falar que, tipo, só criei por criar. E eu vou escrever umas coisas ruins. Eu não suporto esse menino. Ele é chato. Olha como eu xingo. Ele é chato. Não dá atenção pra ninguém. Se acha metido? Filhinho de papai. Além de ser feio. Isso aí, me escluchei. Eu amei. Eu me escluchei. Postar. Postar. Haha. Acabei de postar. Agora, eu vou digitar meu nome aqui no pesquisar. Eu vou chamar esses FCs na DM pra falar mal de mim. Né? Vamos lá. Vamos escolher um aqui. My Life. Olha essa postagem, mano. Que bonito. Eu vou chamar ela na conversa. O que que eu falo pra esse FC? Oi. Vi que você tem um FC do Antônio. Eu vou escrever errado. Eu vou dar umas palavras erradas. Pra perceber, tipo, parecer que é uma criança, sabe? Ele faz com C cedilha. Meu Deus. Ele não dá atenção, com dois S, pra ninguém. É, ele não dá atenção pra ninguém. Como você consegue gostar dele? Mano, tá me esclachando. Acabei de enviar. Vamos ver que hora vai responder. Eu vou chamar outro FC enquanto isso? Aqui. Eu vou escolher agora o Antônio Ismaniota FC. Para de fazer FC pra esse menino. Eu não suporto ele. Eu tô falando muito mal de mim. Será que vai dar muito na cara? Será que vai perceber? Enquanto isso, eu vou postar outra foto. Calma, eu esqueci de colocar uma biografia. Eu vou colocar. Pronto. Eu vou entrar em depressão comigo mesmo, depois que eu tô fazendo aqui. Mano, olha o que ele falou. Olha o que você falou. E você, amado? Não tem o que fazer, não? Fica aí dispersando seu tempo. E espalhando áudio gratuito. Tá digitando, tá digitando. Nossa, isso ficou muito capa de hate. Eu tô mais hate do que meus próprios hate. Vou postar essa foto agora. Meu Deus, mandou mensagem. Gente do céu. Boa tarde pra você também. A errada aqui é... Achei que eu sou uma menina. A errada aqui é você de ter criado uma conta ridícula pra postar coisas ruins de uma pessoa que é tão boa. Mano, eu tô me sentindo muito culpado. Isso que só foi um FC. Imagina os outros. Aí os outros falam mal. Mano do céu, olha isso. Toma seu biscoito. Descansa, militante. Ela quer biscoito, gente. Caraca, mano. Eu tô tomando isso. Eu criei guerra no fandom. Cadê a noção? Vai ser conselada rapidinho. Vou postar agora nos stories assim. Para todo FP que defende esse menino. Não gosto de nenhum dele e ponto. Acho ele chato. Exatamente. Você não tem o que fazer. Me enviou mensagem de voz. Apagou? Ah, ela apagou. Você é idiota ou o quê? Fica insultando os outros que sem noção. O que aconteceu? O que aconteceu? Sua conta foi desativada. Gente, isso que foi poucos minutos. Olha isso, gente. Caraca. Será que eu crio outra? Vou criar outra. Vou criar outra agora. Agora eu tô na minha conta normal. Eu vou ver o que os FC postaram. Será que eles postaram alguma coisa? Tem vários grupos. Tipo, se eu tô num grupo aqui na DM, ele não podia ficar fazendo isso. Que raiva, mano, dessa garota. Vai vir cheio com o fandom do Tony, vai vir cheio com fogo. O que aconteceu? Mano do céu, foi cancelada muito rápido a conta. Foi desativada muito rápido. Teve muita denúncia, eu acho. Olha eu vendo o circo pegando fogo, sendo que foi eu que pus o fogo. Olha o que apareceu pra elas. Nós removemos a conta. Cara, mal sabendo que sou eu. Eu vou criar outra conta. Acabei de criar outra, eu vou colocar uma foto agora. A mesma foto. Agora vamos tentar ser mais sério. Menos criança e mais sério. Será que vai dar muito na cara? Porque eu acabei de criar um. Ah, mas tá igual. Então os outros vão achar que, tipo, é sequência, né? Tipo, que foi desativada e eu reativei ele. Ele nem dá atenção pra você. Cara, para que você criou um FC pra ele, sendo que você nem gosta dele. Ridículo isso. Real! Um hate que nem é hate. Eu sou muito que nem essas coisas que eu mando. Mano, eu quero acabar a mãozinha na porrada. Ai, gente, obrigado a todo mundo que tá me defendendo. Vamos derrubar sua conta, o Tony é perfeito. Ai, meu Deus. Vou postar o máximo de coisa que eu conseguir, porque provavelmente a conta vai ser bloqueada também. Que nem a outra. Mano, como assim vocês não descobriram? Gente, tá muito na cara, não tá? Não tá? Como vocês não descobriram? Você que tá torcendo por atenção aí. Ai, gente. Tá bom. Mas eu sou hate. Caraca, eu tomei na certa, hein? E aí eu ia fazer um monte de edição, sabe? Um monte de coisa sobre mim e tal. Um monte de polêmica. Mas descobrem cedo. Tipo, a conta não deu nem 10 minutos e já foi desativada a outra. Porque você tem medo, medrosa. Agora eu tô com medo do fandom. Ele é um menino fofo, legal, inteligente, talentoso. Ai, meu Deus. Eu vou chamar mais F6. Será que não vai ter nenhum que vai falar mal de mim? Cancelar ela por quê, mano? Me dá a mãozinha que eu vou te levar. Você tem que se tratar. Vai procurar o neurônio. Você não tem que ir falsa disso. Eu vou mudar pra minha conta e vou ver o que elas estão falando. Eu acho que não é ele, sei lá. O que tá acontecendo? Elas estão desconfiadas que sou eu. Pra não dar na cara, eu vou falar que eu tô gravando. Muita mensagem eu tô gravando. O que aconteceu? Descobriram a conta. Já estão denunciando. Meu Deus, esse povo ainda perde tempo falando dele e cuida da própria vida. E é isso, gente. Eu acho que eu já vou finalizar o vídeo. Eu tô nessa se eu não sei se eu posto que é trollagem, se eu não posto. E falo depois nos stories. Eu tava com medo da reação de vocês. E olha que vocês estavam desconfiando. Porém, me surpreendi. Caraca, gente. Eu vou vocês. Eu vou vocês, família. Eu acho que eu já vou postar que é trollagem pra finalizar o vídeo. Antes de tentar derrubar alguém, deveria aprender a escrever melhor. Escrever o Antônio com M. Ai, notaram a minha escrita de... Notaram a minha escrita, tá vendo? Antônio. Será que elas ficaram bravas? Eu achei que ia denunciar, cara. Ah, não. É trollagem, gente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da trollagem de hoje. Me desculpa de verdade, de coração. Se vocês quiserem que eu trago mais trollagens aqui pro canal, deixem aqui nos comentários pra mim. Eu acho que não chamei todo mundo. Mas se eu chamasse todo fandom, acho que ia virar muita revolta. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Amo muito vocês, de verdade, de coração. Muito obrigada por ter me defendido, gente. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação pra ficar por dentro de tudo. E deixa o seu like no vídeo, porque isso me ajuda demais. E é isso, gente. Um beijo do Tony. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.